e determinando sua soltura imediata. Mas, como decisão adicional, decido que seja enviado uma cópia desta decisão com a assinatura de todos os jurados, a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos do Brasil, a Comissão Parlamentar de Direitos Humanos da Câmara, ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil e à ONU. Tendo por fim esta sessão extraordinária, esta sessão que, como muito bem salientou o advogado de defesa Carlos Frederico, não foi um júri simulado e, tampouco, um júri verdadeiro, e sim um tribunal de consciência, como foi chamado no primeiro momento, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a todas as pessoas que estão aqui e que, com sua presença, já registraram o apoio a esta causa. Em segundo lugar, como testemunha viva, ainda viva, do quanto foi importante na soltura de presos políticos brasileiros a pressão internacional que se fez contra a ditadura militar, da qual foi vítima, acho importantíssimo que se considere a posição de se levar, inclusive, o governo do Brasil, assim como fez recentemente no caso do Irã, a se manifestar publicamente contra este absurdo, que a ONU já se manifestou e a Anistia Internacional também. Em terceiro lugar, agradecer novamente aos membros de todo o júri por suas atuações e com uma especial, um especial agradecimento aos promotores, senhores... Estão quase aflagrando. Homer e... João Augusto Mugem. Porque, imaginem vocês, um membro do Partido Comunista do Brasil e um membro do PSOL atuarem como acusadores nesta sala. E com tal grandeza e com tal violência e veracidade que até eu me assustei. Digo, agora os jurados vão virar. E o principal, consta que o Homer foi, inclusive, ameaçado de ser espancado aqui pelo que disse. Viva a tua! Viva! Estava faltando, Cláudia. Eu acho que só tinha que fazer. Tu vai fazer o que vai falar? Diz com o Jorginho, infelizmente, porque está de campo. Vira, encerra a chapa. Eu queria agradecer imensamente a participação de todos. Todos os... Aqui os defensores, Rui Portanova, o Edson, o Bicol, o nosso cinco, a todos os jurados, a todos aqui presentes. Eu queria só reforçar, primeiro dizer que o Jorge Garcia não se fez presente porque está acamado. Então, justifica a ausência dele aqui como jurado. e dizer que amanhã, às nove horas, queria pedir com muito carinho para que todos estejam aqui presentes. Nós vamos ter uma abertura com o Raul Elvanger e depois a palestra, a conferência do nosso embaixador, Carlos Rafael Zamora Rodrigues. Então, às nove horas, para nós iniciarmos com todo vigor a nossa sexta convenção gaúcha de solidariedade à Cuba. e, à tarde, o bloqueio midiático com o painel encerrando daí com Pedro Munhoz e com a Ana Campo apresentando o esquete teatral. Obrigado a todos e uma boa noite e até amanhã, às nove horas da manhã. aqui, olha aqui. Quem tem coragem de assumir com firmeza os próprios atos Quem tem coragem de abrir mão para ser anonimado Quem tem coragem de dizer não perante o iradivinho Quem tem coragem, se preciso for, ser o primeiro a cair Somos um, seremos mais, lado a lado em frente Um mais um, nunca é demais, é poesia, é gente Somos um, seremos mais, lado a lado em frente Um mais um, nunca é demais, é poesia, é gente Quem tem coragem 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 A crescente campanha internacional pela libertação de Fernando González Ramon Lamanino Antônio Guerreiro Gerardo Hernández E René González Precisa cada vez mais desvendar a insanidade do governo estadunidense E a submissão do seu sistema jurídico Na condução de uma farsa judicial Que os condenou a elevadas e suspeitas penas de prisão E os mantém em condições desumanas em cárceres daquele país É preciso esclarecer ao mundo E principalmente aos cidadãos estadunidenses Que o crime que motivou as prisões dos cinco Foi a defesa daquilo que está consagrado pelo direito internacional Ou seja, a luta pelo respeito à soberania e à autodeterminação dos povos E Barack Obama sabe disso O presidente Nobel da Paz Também sabe que a decisão de libertar os antiterroristas está em suas mãos Basta invocar a constituição do seu país E honrar o prêmio que recebeu Que o Tribunal da Consciência Seja recebido por todos como uma iniciativa necessária Ética e humanitária E que a grandiosidade e o apoio daquelas e daqueles Que se dispuseram a atuar para denunciar a farsa E a injustiça contra os cinco Possa servir de referencial a todas as entidades de solidariedade Pois precisamos caminhar e lutar unidos Contra o verdadeiro terrorismo sustentado pelos sucessivos governos do imperialismo A Associação Cultural José Marte do Rio Grande do Sul Brasil E que o privado de vitro E que o próprio por Worcester A Associação episodes Associação Sven